Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje, gente, foi uma ideia que eu tive, não gravei, aí depois eu assisti o vídeo da Ruth e até comentei no vídeo dela, eu até pensei nesse vídeo, mas não tava assim, no formato de como eu ia fazer o vídeo, porque é uma frase que todo mundo utiliza, né, isso aqui é de milhões e tal, eu fiquei pensando como eu traria isso pro canal e gostei do vídeo dela e logo depois eu assisti um vídeo da Su, do Perfumando-se, e eu gostei da proposta que ela fez, que ela trouxe um perfume de milhões e um perfume de centavos, a Ruth gravou acho que só um perfume de milhões e depois ela foi e gravou separado um perfume de centavos, algo assim, eu gostei da proposta das duas, mas eu achei a da Su interessante em relação a trazer da marca, um que eu gosto muito, que eu acho de milhões e outro que eu não gosto tanto, ou por causa de alguma coisa, eu acho que ele vale centavos, mas isso é só uma brincadeira, é claro, tá gente, um beijo meninas, um beijo Ruth, um beijo Su, é só uma brincadeira, a gente não tá aqui pra depreciar os perfumes, mas é claro que esse tipo de brincadeira a gente vai trazendo aqui pro YouTube também, pra dinamizar as coisas, tá? Quando eu trouxe, quando eu tava escolhendo perfume de centavos e perfume de milhões, o que foi que eu pensei? Perfume de milhões, perfumes que eu gosto muito, por exemplo, e que eu acho que vale o preço, e o de centavos, gente, é por uma coisa ou por outra, ou porque eu achei que eu, ou porque eu não acho que o perfume seja isso tudo, mas isso é uma opinião particular minha, você pode achar o contrário e tá tudo bem, ou por causa de desempenho, ou por causa de algum fato, tá? Então eu vou falando isso durante o vídeo aí, tá? Vou começar com a Eudora, tá gente? Então primeiro eu vou mostrar o de milhões, depois o de centavos. De milhões, eu acho que vocês estão aí esperando eu trazer o La Vittor Intense, que realmente é um perfume de milhões, mas eu tenho mostrado muito ele aqui no canal, então pra diversificar hoje eu trouxe o Aune Turquesa, que pra mim também é um perfume de milhões, porque ele é diferenciado, ele nos engana, a gente acha que ele é um perfume extremamente fresco, herbal ou esverdeado, a gente acha que é isso, mas ele não é isso, ele é um perfume quente, ele é um perfume diferenciado, ele tem um toque verde sim, ele tem um toque fresco sim, mas isso é coisa passageira, gente, ele fica um perfume quente, um perfume mais noturno, ele não é um perfume que eu considere dia a dia, ou talvez seja, isso vai depender muito do seu gosto, ele é um perfume que você não precisa exagerar nas borrifadas, ele tem uma fixação boa, uma projeção boa, é aquele perfume que você não vai sentir aí por aí outras fragrâncias iguais, ou parecido com outros perfumes, ele tem um toque diferenciado, então por isso que eu trouxe ele hoje como perfume de milhões, tá? E de centavos, gente, é um perfume que eu adoro a fragrância, inclusive ele tá no meu projeto Seca Frasco, por causa dessa escolha, ele é de centavos porque em mim ele não tem fixação praticamente nenhuma e projeção praticamente nenhuma também, é uma fragrância deliciosa, inclusive em questão de fragrância, é um dos que eu mais gosto da linha, agora chegou um pra meio que concorrer com ele, e eu estou falando do Diva, gente, ó, o meu tá no projeto Seca Frasco, ele tá já descendo, essa semana usei bastante ele na outra também, e gente, ele tem uma fragrância gostosa sim, ele é uma doce cada adulto, ele é gostoso, ele vai aí na linha do Black Opium, mas infelizmente, gente, esse perfume desaparece, ele some, tanto da pele quanto da roupa, então por isso que eu trouxe ele como perfume de centavos, não é porque seja um perfume ruim, mas é porque ele realmente deixa de desejar no desempenho, tá? Em questão de fragrância, eu diria que ele é muito gostoso, é da linha, assim, como eu disse, é um dos queridinhos, agora chegou de visplêndida, que eu tô amando também, mas ele é, assim, uma das fragrâncias que eu mais gosto ali da linha, ele é muito gostoso mesmo, é aquele adocicado adulto, mas sem ser enjoado, sabe? Muito gostoso, mas infelizmente, não fixo e não projeta nada na minha pele. E agora, da Jequiti, tá? Da Jequiti de milhões, eu poderia trazer um novo Gil, que eu amei também, tô meio que roubando, né? Mas eu trouxe o Claudia Leite, gente, tradicional. Eu tenho um frasso grande desse perfume, mas eu só vou usá-lo, apesar de que eu já usei uma vez, quando eu secar aqui a miniatura, que falta um pouquinho, e pra mim ele é um perfume gostoso. Ele tem um toque aqui de patchouli, mas não é um patchouli super agressivo, sabe? É um patchouli que a gente sente aqui, você precisa gostar de patchouli pra gostar dessa fragrância, mas ele tem um toque adocicado, meio que ambarado, mas pra mim também ele é super na medida, tá? É aquele perfume que talvez algumas pessoas não consigam usar durante o dia, eu consigo, mas é um perfume que me conquistou, sabe? Ele é bem gostosinho mesmo. Ele é um toque adocicado com patchouli aqui e notas florais delicioso. Então, pra mim, ele é o de Milhões de Jequiti neste momento. Claro que tem vários outros que eu poderia trazer aqui. Foi uma escolha, assim, bem rápida, porque senão eu ia ficar muito tempo pensando de todas as marcas, eu não ia conseguir me decidir, mas o Cláudio Leite vale estar aqui nessa categoria de Milhões, porque ele realmente é um perfume adocicado, adulto, gostoso, e que eu acho que vale muito a pena pelo menos conhecer. A Jequiti tem essas miniaturas que valem super a pena, tá, gente? Eu acho que todas as marcas deveriam ser obrigadas a fazer um perfume de menor volumetria, tipo 10, 15, tipo assim, ó, 15, 30 ou 25 e aí agora eles escolheriam se de 50 ou de 100ml, mas pelo menos essas menores pra gente conhecer e aí sim a gente investir no frasco maior, se caso a gente gostasse realmente da fragrância, tá? A Jequiti, assim, pra mim acerta muito nisso. E de centavos, gente, eu vou trazer um que eu sei que muita gente gostou, mas eu vou trazer de centavos exclusivamente pela saída desse perfume que demora muito na minha pele, então ele não conseguiu me conquistar, que é o Gil Antonelli Intenso, gente. Poderia trazer até o primeiro, que eu sei que é o queridinho de muita gente, mas eu achei muito mais fácil de agradar. Esse aqui, ele tem uma saída, gente, é tanto que esse perfume chegou aqui, ó, eu vou testando ele assim, por borrifadas. Eu dou uma ou duas borrifadas e aí fico sentindo o perfume. Aí aquela saída da charopada, né, meio que cheiro de charope, fica assim por muito tempo. Eu me falta paciência de esperar a evolução desse perfume, que inclusive, a única vez que eu deixei, eu esqueci dele, depois eu fui sentir, já tinha passado esse lado charopado, que demora na minha pele. Eu até gostei da evolução, mas a saída dele, como demora muito, e eu não gostei, então por isso que eu trouxe ele como centavos hoje, tá? Mas é uma fragrância que na evolução eu achei que ficou bem gostosa e eu sei que é o queridinho de muita gente. Não é um perfume ruim, mas pra mim a saída atrapalha aqui a fragrância, tá? Então por isso que eu trouxe ele de centavos. Da Natura, gente, eu trouxe dois da mesma linha, tá? Poderia trazer vários outros que vocês sabem que eu amo, um que vocês sabem que é queridinho, mas eu trouxe hoje de milhões, eu trouxe o Essencial Supreme, gente, que é uma fragrância realmente de milhões. Mulher, adulto, adocicado, atalcado, perfumão, sabe aquela vibe de perfume sofisticado, vibe de perfume caro, muito gostoso, então eu acho que ele realmente vale milhões, mas você precisa gostar de flores atalcadas, vibe jujuba, adocicada, mas algo adulto, não deixa o perfume infantilizado aqui não, ele quebra um pouco mais da seriedade, mas não deixa um perfume menininho, um perfume mais juvenil não, ele é um perfume bem mulher, aquele adocicado, gostoso, deixa um rastro, maravilhoso esse perfume, fixa bem, projeta bem, eu acho que ele é de milhões, tá? E de centavos eu trouxe da mesma linha, um que eu sei que também muita gente pode discordar, eu trouxe o Essencial Estilo, gente, que tá até sujinho aqui, na verdade meus perfumes estão todos sujos, tá precisando fazer uma limpeza. O Essencial Estilo, por quê? Ele não é ruim, tá, gente? Ele é um perfume frutado, cítrico, com fundo fresco, bem gostosinho, mas se você pega esse frasco aqui, se você, não vou dizer nem pega, mas se você olha esse frasco e nunca assistiu o vídeo sobre ele e você não é daquelas pessoas que vai procurar notas, você vai esperar o que é esse perfume, gente? Você vai procurar, eu tava até olhando aqui, se não é o Rude que eu peguei, que às vezes eu confundo, mas é o estilo mesmo. Você vai achar que é uma fragrância mais noturna, porque o frasco diz muito da fragrância, né? Pelo menos eu acho. E não, gente, ele é frutado, ele é fresco, ele é cítrico, não combina com frasco, não é um perfume que pra mim vale ao preço cheio, pra mim ele só vale em promoção mesmo. E se você gosta de fragrâncias cítricas, frutadas com fundo fresco? Não tem nada a ver com a cor do frasco, né? Que inclusive deveria ser transparente, eu não sei, porque o tradicional já é transparente, eu não sei o quê, né? Mas eles deveriam ter uma criatividade pra fazer um frasco, assim, a fragrância, pra condizer, existe essa palavra pra condizer, gente? Eu não sei. Mas assim, eu acho que a fragrância não condiz com o frasco, porque o frasco negro sempre nos remete à fragrância mais marcante, tá? Então eu gosto dele em questão, assim, gostar, mas não é amor e por isso que eu trouxe ele pra centavos, tá? Da Avon, gente, eu poderia trazer vários também que eu gosto e vários também que eu não gosto, assim como as outras marcas. De milhões, eu escolhi o Faroei Royale, que é um perfume mais difícil, é um perfume sensado, abaunilhado, adocicado, mas bem adulto, um perfume mais noturno, um perfume com toque sensual, eu acho que ele tem uma sensualidade, gente, incrível, essa baunilha dele me traz algo mais carnal, mais sensual. Então pra mim ele é de milhões, marcante, baladeiro, aquele perfume que deixa rastro, mais invernal, isso depende muito da sua resistência à fragrância, tá, gente? Ou do ambiente que você anda e tal, acho que depende muito, porque tem gente que consegue usar, tem gente que não, eu consigo usar a fragrância mais marcante, outras pessoas não, então isso vai depender muito de pessoa pra pessoa, mas ele tem esse aspecto de perfume mais noturno, mais místico, sabe? Com aquela baunilha sensada, adocicada, adulta, muito gostoso, então por isso que eu acho que ele é de milhões, e de centavos, eu pensei em trazer o Elogios da linha Mulher e Poesia, que já não tá mais comigo, eu desapeguei do meu, porque, gente, é uma fragrância que não durava 30 minutos na minha pele, não era uma fragrância ruim, ele tem um toque frutado, azedinho, bem gostoso e fresco, mas, gente, não durava, ele era um ouro de parfum, e bem caro até, não comprei no preço cheio, que eu me lembre, não, não comprei no preço cheio, mas era uma fragrância que não durava 30 minutos na minha pele, então ele simplesmente me desencantava por isso, e aí eu resolvi, já que eu não tô com ele aqui, e se eu lembrar eu coloco a foto pra vocês, eu trouxe o Petite Libélule, Petite de Tude Libélule, eu sei que muita gente vai dizer, não, ele é um docinho gostoso e tal, gente, eu sinto, apesar de saber que as notas trabalhadas no perfume são notas sintéticas, tá, gente, eu sei disso, porque às vezes a gente fala, achei muito sintético e tal, e as pessoas criticam, não sou grande entendora realmente de perfume, eu sei, mas alguns perfumes, as notas sintéticas que já são trabalhadas nele, não são tão, não são tão redondinhas, não são tão bem trabalhadas como deveria ser, e a gente sente algo grosseiro, vamos dizer assim, esse perfume, ele tem algo assim que arde, sabe? que arde o meu nariz, porque eu queria que eu sentisse aquele doce mais leve, mais macio, eu pensei isso, não sei, quando eu vi esse frasquinho assim, eu achei, ele deve ser mais macio, algo mais redondinho, mas eu achei ele ardido, é, algo inacabado, não sei se vocês conseguem me entender, então por isso que eu trouxe ele de centavo, mas eu achei que muita gente gosta, tá, gente, e tá tudo bem, da Rinode, da Rinode, gente, eu trouxe, deixa eu ver agora se falta Rinode, eu vou de cara, tá, eu trouxe de milhões, eu trouxe o Ella Juice, poderia trazer o Ella Pérolas, poderia trazer o Ella Radiance, você sabe que eu amo essa linha, não conheço todos, mas conheço a grande maioria, e o Ella Juice é inspirado no Angel, e gente, parece muito Angel, tem uma potência muito boa, e bem redondinho, sabe? Eu acho até que essa linha Pérolas, eles são inspirados, e são muito bem feitinhos, sabe aquele perfume que são tão bem feitinhos, que você sente, e você sabe o qual ele é inspirado, mas ele não tem aquela agressividade, ele é bem feito, muito bem feito esses perfumes da linha Ella, tá, gente, eu gosto bastante, o Ella Juice é daqueles perfumes marcantes, está, é aquele perfume que é inspirado no Angel, a gente sabe que o Angel tem aquele patchouli carregado, ele tem também, ele é um perfume bem marcante, mas ele tem aquele aspecto bem feitinho, bem redondinho, quando a fragrância fica bem feita, você sente que ela é marcante sim, mas ela não é agressiva ao ponto de te fazer mal, a não ser que você passe muito, é o Ella Juice, então pra mim ele é de milhões, como eu disse, poderia trazer várias outras fragrâncias, e de centavos, eu trouxe um floral, deixa eu pegar aqui a caixa dele, pra eu poder ler o nome certo, que eu acho até gostosinho, vocês estão vendo aí barulho, porque tá tendo construção aqui do lado, eu vou tentar ser mais rápida nesses vídeos, e gente, é porque ele realmente não é, não me encantou tanto, mas ele não é ruim, ele é fresquinho, eu nunca consigo usar tranquilamente, ele me remete ao cheiro de pessoa cuidada, sabe aquele floral, mas ele não fixa tanto, então eu tinha que escolher um, resolvi escolher ele, porque ele realmente não é tão amor por aqui, tá, é ruim, não é ruim, é uma fragrância fácil de usar, é uma fragrância fácil até das pessoas usarem como assinaturas, e sentirem ela como agradável, mas ele não fixa tanto, projeta tanto, então eu resolvi trazê-la aqui, que é o Dazzle, esse é o Color Champagne, tá, algumas pessoas eu tava pesquisando, se ele é inspirado em algum, aí algumas pessoas disseram que era no Gabriela Sabatini, mas gente, eu não achei não, tá, se bem se era vocês, não é ruim gente, não é mesmo, mas assim, eu tinha que escolher um, então assim, o que eu menos gosto da linha, então eu trouxe o Dazzle Color Champagne, tá, mas não é ruim não, ele tem até um frutadinho gostoso, tá, ele é bem gostosinho, mas infelizmente ele é mais rentinho a pele, assim e tal, de todos os Dazzle, é o que eu menos gosto, por isso que eu trouxe ele como de centavos, tá. E pra finalizar, o Boticário, de milhões também poderia trazer vários, vocês sabem que eu gosto da linha, mas eu resolvi trazer um clássico, porque eu acho ele realmente de milhões, já foi uma assinatura, é um perfume que eu sei que algumas pessoas se entendem com ele durante o tempo, outras pessoas não gostam muito dele, e eu estou falando do linda, gente, tradicional, pra mim esse perfume é de milhões, cheiro de mulher com a carteira, com um cartão, assim, ilimitado, sabe, perfumão, precisa gostar de bastante flores brancas, ele tem todo um requinte, ele tem um toque sabonetado, muito gostoso, foi reformulado sim, mas eu acho que a reformulação fez bem pra essa fragrância, é um perfumão, assim, sabe, aquele perfume mulher clássica, bem, sabe, bem requintado, então pra mim ele é perfume de milhões. Poderia trazer aqui glamour, poderia trazer o elizé tradicional, o elizé blanque, poderia trazer o acordes, tanto o tradicional quanto a harmonia, mas escolhi o linda hoje, tá? Hoje, pra hoje nós temos o linda e que eu acho que faz, assim, juiz ao nome perfume de milhões. E de centavos, gente, eu trouxe o Celebre Sua Força. Quem me acompanha sabe que eu achei esse perfume meio nada com nada, um perfume que some muito rápido, não é uma fragrância ruim, eu acho até que ele tem uma versatilidade legal, pra dias quentes, pra uma caminhada, tem uma notinha de pimenta aqui na saída que eu nem gosto muito, mas não chega a ser nada que não deixe eu usar a fragrância, por exemplo, mas é um perfume que, sinceramente, eu achei ele, sabe aquela coisinha assim que não chamou atenção de nada, não causou nada, então por isso que eu trouxe o Celebre Sua Força como perfume de centavos, não chega a ser ruim, eu sei que muita gente gostou e tá tudo bem, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado das opções, da sugestão de vídeo que eu peguei aí de ideia das meninas, um beijo lindonas, e me digam aí se vocês gostaram ou quais vocês colocariam, tá? De cada marca, o de milhões e de centavos, pra gente bater um papo aí nos comentários. Um beijo e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!